E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Chermondo, curso de guitarronline.net Mas hoje eu não vou falar de guitarra, hoje vou falar de realização de sonhos De superação, de uma vida que vale a pena viver Porque aconteceu o seguinte O Vitor Lobo, que foi com quem eu iniciei meus passos musicais E fazia um ano que eu não falava com ele Ele faleceu Em decorrência de um câncer, de um tumor de célula gigante E eu lembrei agora de quando a gente começou a tocar A gente se conheceu em 1996 E eu não consigo gravar nenhum vídeo sem chorar A gente começou a tocar em 1996 e a gente compôs um monte de música juntos A gente gravou bastante coisa, a gente formou bandas A gente participou de festivais E foram de 1996 até 2001 A gente tocou bastante junto E enfim, adolescentes e iniciando no mundo musical Ele sempre muito talentoso Sempre muito poeta Muito engraçado Do jeito dele A gente descobrindo as coisas Eu lembro que ele era todo engomadinho Ele era bem engomadinho mesmo E aí a gente começou a escutar muita música E muito rock E aí eu lembro que ele começou a se vestir mais do estilo mais roqueiro Umas punk rock e tal E foi nesse período que a gente teve várias ideias musicais E eu lembro que teve um festival que foi o mais emblemático pra mim Porque eu participei com ele E que foi o Gospel Pará Eu encontrei por acaso esse vídeo Nem sabia que tinha esse registro desse festival E a gente tocou, né? Eu fui, na verdade... Eu já nem morava mais em Belém E fui passar as férias em Belém em 2003 Julho, junho ou julho de 2003 E eu tava prestes a ir pra Argentina E aí eu, enfim, fui passar um mês de férias em Belém E aí eu, enfim Me reencontrei com o pessoal Me reencontrei com ele E ele falou de participar do festival E eu levei a guitarra Eu levei a minha pedaleira Zoom 505 E... Isso foi em 2003 Eu nem sabia tocar direito ainda nessa época Mas, enfim É... A gente ensaiou E fomos pro festival Eu lembro que era um festival gospel, né? Evangelico E a gente, completamente irreverente O nome da música era Obesidade Espiritual Obesidade Espiritual Então foi uma letra dele de protesto Uma letra de... de... de realmente... De revolta com o que a gente tava vendo no meio evangélico e tal E a gente causou um espanto, né? Pá! Chegamos ali no festival tocando essa música Com o nariz de palhaço E de bermuda Eu tava de bermuda De bota Eu tava com uma camiseta branca Ele também tava de bermuda E... de uma camisa de manga E de... de uma gravata meio solta De chapéu de palhaço Enfim Nem lembro como é que era o chapéu Não, era um... Chapelão mesmo, assim E... E... E ali a gente tocou aquela música Que a gente colocou arranjos de violoncelo A gente tocou com três guitarras Dois violoncelos Um baixo E... Bateria E o Vitor Lobo fazendo vocal principal E eu... Eu acho que... E o Felipe Nascimento Tava fazendo... Eu lembro que... Eu sei que no vídeo tem o... O... Microfone pra mim Eu fazendo backing track É backing track já Backing vocal Né? Fazendo segunda voz ali Em algumas partes da música E eu lembro que foi muito interessante, assim, né? A gente acabou vencendo o festival Depois boicotaram o festival Mas saindo no jornal e tal E... Só que... Ao mesmo tempo que tivemos essa grande alegria Que foi a minha... Foi a minha última... Não foi a última vez que eu toquei com ele Mas foi a última vez que eu toquei com ele Enquanto ele não tinha perdido o braço Porque em decorrência do tumor Do... Do... Do câncer Ele perdeu Essa parte do braço aqui, né? O antebraço E ele começou a travar a luta dele ali Eu lembro que foi... É... Nesse período A gente venceu o festival Aí... Eu lembro que a gente Comemorando a vitória do festival A gente tava na arquibancada Lá foi no ginásio Bem grande lá de Belém Que aconteceu É... A gente tava comemorando Conversando e tal E de repente O pedestal do microfone Que ele tinha o microfone dele Que é daqueles mais antigos E ele tava segurando o pedestal dele Caiu no braço dele E ele... Caiu no chão de dor Caiu no chão de dor E foi quando ele... A gente falou pra ele Ah, vamos ter que fazer exame, cara Vê o que é isso aí e tal Todo mundo falou E ele foi atrás do exame E não demorou muito Saiu o resultado E descobriu O tumor de célula gigante Já tinha comido Uma parte do osso dele E eu lembro que Antes de eu ir pra Argentina Foi exatamente no dia Que eu fui pra Argentina Que eu fui pra estudar Música Realizar o sonho De ser músico De estudar pra ser músico E foi o dia que eu levei O Vitor Em São Paulo Foi exatamente antes De eu pegar o ônibus Pra ir pra Argentina Eu peguei o carro Eu com a minha família O pai dele A gente... Eu levei ele até o hospital Lá em São Paulo Dirigi até lá Deixei ele lá no hospital Pra ele fazer A tentativa De se salvar desse tumor Enfim Foi uma batalha Desde 2003 Ele tentou salvar O braço dele E tal E infelizmente Ele teve Acabou amputando Parte do braço Foi uma história De muita superação Sabe? Muito difícil Ele perdeu A mão esquerda Ele tocava Muitíssimo bem Ele tinha um dedilhado Maravilhoso Ele tinha uma digitação Muito limpa Ele fazia umas coisas Que eu ficava Cara, como é que tu fazes isso daí? Eu não entendia o que ele fazia Ele tinha estudado um pouquinho Mais do que eu Naquela época já Enfim E ele... Eu olhava Eu aprendia muito com ele Eu ficava ali Eu era mais velho Eu ficava aprendendo Com um cara mais novo do que eu E era interessante isso daí Mas a gente formou Uma dupla dinâmica Bem interessante A gente compôs muita coisa A gente inventou muita coisa A gente gravou Eu lembro muito bem Isso foi em 96 A gente compôs uma música E ele foi em casa Ele levou o violão dele de nylon O meu violão de nylon E era aquele gravador Que apertava o play e o rec junto Em fita cassete E a gente começou a gravar ali As nossas músicas Mas tem uma Que eu lembro que foi na casa dele Que eu... A gente estava ali E a gente leu um salmo Um provérbio Eu não lembro Eu acho que foi um salmo Eu não lembro qual era o salmo Agora só pesquisando na Bíblia E a gente compôs uma música ali E... Vou tentar lembrar aqui Ela... E tem muito a ver Com o que a família Está passando A família dele está passando Agora e os amigos Porque A vida dele Foi muito difícil Foi muito difícil Ele perdeu os movimentos Da perna Depois ele voltou a andar Ele ficou Por conta de remédios Ele engordou muito Ele não conseguia andar Ele passou quase um ano Dentro do hospital Internado Ao mais de um ano Fazendo cirurgia Fimioterapia Ele fez um monte de coisa Vários tratamentos Gastaram uma fortuna Para encontrar remédios Para pagar remédios caríssimos Pagar o tratamento Nobert Einstein Enfim Uma confusão Brigas jurídicas Para conseguir o dinheiro do Estado Do Pará Para poder pagar tudo aquilo Vocês... Enfim A gente sabe como é que é O nosso serviço público De saúde Enfim E... Mas assim O que eu lembro dele E eu vou colocar no final Desse vídeo O que eu lembro do Vitor É que a gente descobriu Muita coisa juntos Foi o... Nossa... Quase o início da adolescência Eu tinha 16 anos Ele tinha acho que 14 anos Quando a gente se conheceu E... Foi por um acaso Que a gente se conheceu Eu era de uma outra igreja Ele era de outra Só que acabamos nos encontrando Numa outra igreja E acabamos fazendo parte Dessa igreja Por muitos anos É... No meu caso Naquele período Foi de 96 a 2001 Foi o período Que eu fiquei em contato com ele E a gente descobriu Muita coisa juntos Muita coisa juntos A gente passava muito tempo juntos Compondo muito Sempre com a música Ao nosso lado É... As primeiras desilusões amorosas Os primeiros namoros É... É... Jogar bola Juntos Jogar basquete Passar a noite acordado Com a galera ali Da igreja Era eu Ele O Josias O Daniel É... O... O outro Vitor também Que ficava ali com a gente É... Enfim Uma galerinha boa Minha irmã também ficava junto Mas era mais eu Vitor Daniel Josias A gente ficava muito tempo juntos Foi um... Foi um período muito importante E... E... Quando eu... Saí de Belém Eu fui perdendo contato Depois eu voltei Pra Belém Morei por mais um ano e meio ali A gente chegou a tocar Um festival ainda juntos Mas a gente já tava mais distante Mas eu cheguei a tocar ainda com ele Ele já tinha amputado o braço Mas eu cheguei a tocar com ele Num festival Eu lembro que tava passando de etapas Mas eu não fui adiante com a banda Com ele Enfim Então... É... O registro que eu vou deixar aqui Que eu achei por acaso na internet Eu fiquei muito feliz mesmo E... Porque... É como eu lembro dele, né? É... Antes da doença cometê-lo E eu fiquei muito feliz de ter esse registro Ele com os dois braços ainda A gente tocando, cantando Participando do festival E a cena Que... Que é a capa desse vídeo aqui Foi muito emblemática Porque foi a cena que... Eu... Ajoelhei Então eu tava tocando com a guitarra Ajoelhado Era magrela ainda naquela época É... Tava tocando com a guitarra ajoelhado E ele tava de pé Me olhando assim De braços cruzados Me olhando e tal Tocando E foi uma foto que saiu no jornal Foi muito interessante E eu consegui achar Eu fiquei... Realmente... Me tocou assim, né? Eu... Não tinha mais contato com ele Praticamente, né? Eu não sabia muita coisa dele E a história dele Realmente era uma coisa impressionante E... E aqui eu só quero desejar pra família Meus sentimentos, né? Que vocês possam ser confortados De alguma forma Vocês sofreram demais E... Portabela Muita gente que tava perto de vocês Sofreu junto Eu sofri junto também Quando descobri aquilo tudo Quando eu vi a primeira... Quando eu voltei pra Belém E fui até a casa do Vitor E vi que ele tava sem braço Eu fiquei sem reação Não sabia o que falar Foi muito sofrimento Mas... Antes disso tudo A gente viveu muitos momentos bons E que... Principalmente com a música Eu lembro que a gente viajou pra Tibaia juntos A gente levou o violão Foi uma viagem de... Quase três dias dentro do ônibus E a gente ali... A gente conseguiu também levar a nossa marca ali juntos Eu considero ele como meu... Primeiro parceiro musical Primeiro realmente, assim... A gente descobriu muita coisa juntos na música Muita coisa Foi o período que comecei a estudar música Comecei a entender o braço do violão Na época eu só tocava violão Eu não tocava guitarra E... E ele já tinha estudado alguma coisa Eu via que ele já sabia Alguns acordes diferentes e tal E... A gente descobriu muita coisa juntos Entre 96 a... A 2001 A gente viveu muita coisa juntos Musical Enfim... É difícil Não sei falar muito mais Tem essa música Que a gente compôs juntos Eu lembro que a gente estava na sala da casa dele Era uma lâmpada incandescente Então estava um clima meio... Aquela cor mais amarelada Que a luz incandescente dava, né? Eu lembro que eu estava sentado no sofá E eu estava sentado numa poltrona Se eu não me engano Que tinha na sala da casa dele E aí a gente começou Eu não lembro quem começou Quem... Quem inventou a harmonia Mas foi um conjunto A gente estava junto A letra já estava feita Porque era da Bíblia, né? Era um salto E aí eu lembro que eu... Na minha... Eterna... Luta de buscar nota no braço, né? Eu fiz o mi aqui Coloquei uma nota aqui, assim E aí eu... E eu não lembro se... Essa música foi gravada Tem um CD dessa música Se eu não me engano Acho que foi gravada Eu não tenho certeza Se alguém tiver E puder mandar um MP3 Dessa música pra mim Que foi gravada no CD Da banda Arcanjos Banda Arcanjos Então foi o nome Que passou um tempão Pra descobrir um nome Enfim Mas se alguém tiver esse CD Eu não tenho mais Não tenho mais essas músicas É... Tem... Uma música que a gente compôs junto Que era... Começava com maracatu Sei lá Eu nem lembro direito Era punk com maracatu Depois ficava... Não lembro Foi uma... A gente gostava de misturar muita coisa E... Eu lembro que foi gravada Eu compus com ele Fiz algumas partes Dei algumas letras com ele E... E tem essa aqui Que eu acho que é um conforto Um consolo pra todo mundo Porque... É... É pedindo a misericórdia de Deus Né? E... Eu sei... Eu procuro não falar muito de religião Aqui Procuro não falar Quase nada Desses assuntos Mais polêmicos Mas eu acredito em Deus Tá? Eu não sigo nenhuma linha De nada Nada teológico Enfim Eu... Acredito em Deus Acredito na história de Jesus E eu... E essa letra aqui Essa música Ela serve de consolo Pra família Pros amigos Pra aqueles que estavam Muito envolvidos com ele Nessa luta toda E... Eu não sei da minha cabeça O momento que eu tava com ele Compondo essa música Uma música bonita Uma harmonia bonita E... Enfim Eu quero lembrar dele Dessa época Em que ele não tinha doença E que a gente Dormia Tarde da noite Porque a gente passou A noite brincando Tocando Batendo papo Enfim E... A gente ia pra praia A gente ia pros acampamentos Viajamos juntos Né? Então foi Vivia um período muito bacana Com ele E fica aqui Minha homenagem Pro Vitor Lobo É... Sinto muito De não ter Vivido mais Coisas com ele Depois Dei ele com ele Enfim Acabei mudando de cidade Vim pra cá Ele ficou em Belém Eu vim pra cá Pro estado de São Paulo Acabei viajando pra fora Aqui Mas A gente teve uma conexão E essa conexão Continuou Porque eu De vez em quando Eu falava aqui no canal Sobre As músicas que eu compunha com ele É... E fica aqui Né? O registro Disso tudo Eu vou Tocar agora Pra ele Pra família Pra todo mundo E... Foi uma música Que a gente fez juntos Senhor Tem misericórdia de nós Senhor, tem misericórdia de nós Em ti Deus espera Do mundo Sendo o nosso braço Manhã Pós-manhã E a nossa Salvação, salvação, em tempos de tribulação E a noção, salvação, em tempos de tribulação Senhor, dê-me sem conta de nós Respeitável público! Os arcângios apresentam para vocês Obesidade espiritual Você aí que vira sentado Todo domingo no banco de igreja Deus de criança foi programado A não fazer nada que seja Todo esse sistema de alienação Sai desse mundo e vem viver Além da religião Ai, você fica tão cheio De tanto conhecimento Mas cresceu do mandamento E de por todo mundo empregai 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 Uma cidade edificada Sobre um monte E não pode se esconder E se virar dois senhores Só vai destruir você Obestidade espiritual Música 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 Se contorne na autestade espiritual Eu só ouvi muito o sermão E não praticar E sem saber que está doente Continua nessa vigília O inimigo domina sua mente Vai você ficar tão cheio De tanto conhecimento Mas cresceu do mandamento E de por todo mundo empregai Uma cidade desimplicada Sobre um monte não pode se esconder E se virar dois senhores Só vai destruir você Obestade espiritual Músculo da classe contaminal Obestade espiritual Eu só ouvi muito o sermão E não praticar Obestade espiritual Músculo da classe contaminal Obestade espiritual Eu só ouvi muito o sermão E não praticar Eu só ouvi muito o sermão 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal